Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para revisitar uma análise de um IPO lá atrás, em 2021, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, a Companhia Integrada de Alumínio no Brasil, fundada em 1941, pertencente ao Grupo Votorantim, que hoje é dono de 67,8% do capital da empresa. Na tela a gente coloca uma breve história da operação, só para dar alguma base de onde a gente está vindo. no vídeo do IPO em 2021, que está analisado aqui no canal, que está aqui embaixo na descrição, tem mais aprofundamento. Na sequência, a estrutura operacional da operação está a um forte nível de geração de energia própria, se não me engano, 1,4 gigawatts, se compara ali às geradoras de menor porte aqui no Brasil. A gente tem, por último, a participação dela na cadeia produtiva, que participa em toda a cadeia produtiva, o que dá aí um ganho por ter verticalizado o processo operacional, colocando o ativo justamente estrategicamente numa posição bem interessante. A explicação mais estrutural da operação no vídeo do IPO, assim como uma explicação maior da dinâmica do operacional financeiro, bastante atrelada à disputa ali entre receita líquida e custo de produto vendido. Então, logo nas primeiras linhas, se define muito claramente o quão positiva é a operação ou não naquele trimestre. Esse, de fato, é um dos fatores, inclusive, com os quais eu tenho problema com a operação. Então, o do Dildjans, na sequência, mostra uma operação fortemente volátil no que tange o resultado operacional. Isso pela dinâmica tenue e baseada fortemente na disputa ali, receita líquida e custo de produto vendido. A receita líquida com uma queda de 16% e o custo de produto vendido com um crescimento de 7% causa um estrago no resultado operacional, o que deixa a dinâmica operacional aqui um tanto errática para o meu gosto. Gerando ali um EBITDA 85% menor do que o mesmo período no passado. Na dinâmica fica ainda mais clara com a abertura do lucro bruto. A gente vê ali o efeito das alterações, 16% de queda na receita líquida, 7% de subida no CPV, no custo de produto vendido, levando o lucro bruto de R$ 553 milhões para R$ 60 milhões. É uma queda muito brusca, muito agressiva. Aqui mostra justamente qualquer alteração mais forte na dinâmica operacional que causa um estrago violento. O lucro líquido em R$ 89 milhões, uma queda de 79%, não é definitivamente o foco. O foco é muito mais a dinâmica do lucro bruto. Fluxo de caixa operacional fortemente negativo, em partes pelo aumento do estoque. Não vejo como algo dos mais positivos também, não auxilia o processo como um todo. A alavancagem em 1,91 vezes dívida líquida sobre EBITDA não é especialmente problemática, considerando que grande parte do aumento vem justamente daquela forte redução do EBITDA dos últimos 12 meses. Isso daí, obviamente, supondo que a operação consiga voltar a operar em níveis anteriores. O que a gente está falando ali é uma margem na faixa de 20%. Aliado ao cronograma de amortização que está bem estruturado. A gente tem caixa que cobre com folga alguns anos à frente, então não é propriamente, tirando o apocalipse, não é propriamente algo que incomode. Finalizando a operação em posição dominante no setor, o que causa justamente um olhar meio estranho, porque se eu estou dominante no setor e ainda assim é complicado manter a dinâmica operacional estável, é algo a se pensar. Com resultado operacional com volatilidade mais forte recentemente. Eu não vejo propriamente como proibitivo o ativo, especialmente quando a gente considera a queda mais recente no preço como colocado na tela. Mas assim, custo de oportunidade não é propriamente um ativo que me chama a atenção a ponto de entrar no portfólio, especialmente pelo equilíbrio tênue causado pela dinâmica entre receita líquida e custo do produto vendido. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais. Eu não sei em que ponto estamos mais nos análises. Valeu galera, beijão!